Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver? Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Será ou não ser? Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser tem que ser Se quiser tem que ser Se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Brilho das estrelas O primeiro lugar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver? Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer O mundo é perigoso Cheio de armadilhas De mistério e poço Verdades e mentiras Viver é quase um jogo O mergulho no infinito Mas se souber brincar com fogo Não há nada mais bonito Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Será ou não ser? Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Ao